Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e hoje eu vou mostrar pra vocês novamente, tá? Mas é uma coisa um pouco mais diferente, um script do Telegram, mano Só que esse script aí, pra quem já sabe, recentemente a gente ficou sem Telegram A nossa Polícia Federal, ela bloqueou o Telegram de todo mundo Porque o Telegram não queria passar informações de um grupo específico aí, tá? É como se todo mundo tivesse que pagar o problema de outra pessoa Mas enfim, segue o jogo Baseado nisso, eu trabalho com o site aqui, ó, vou mostrar pra vocês Trabalho não, né? Comecei agora, pra ver se ele tá pagando E esse site ele faz o que, mano? Ele é uma mineradora de várias moedas Eu só quero que vocês escutam o entendimento pra vocês poderem entender como trabalha com esse script, tá? Esse script ele faz, na verdade, qualquer coisa Eu só defini ele pra que ele faça isso Mas se vocês procurarem na internet, realmente é muito difícil criar essa parte Eu criei pra vocês e vou estar distribuindo aí gratuitamente, caso vocês tenham interesse Então, ó, tá minerando moeda aqui, ó, esse site minera moeda de graça E a promessa desse site é o grupo de Telegram dele, ó Dá uma olhada aqui, ó, deixa eu colocar aqui o Minis, ó De vez em quando ele manda uma postagem fazendo distribuição de algumas moedas Esse aqui ele pagou coisa de, vai, R$30,00 E esse aqui ele pagou R$180,00 no dia, mano, ó, R$300,00 Quando eu acho que aí o preço deve estar em R$110,00, R$130,00 Mas pagou R$180,00 E a missão que a gente tem que fazer É clicar nesse código aqui E colocar aqui, mano, ó Ó, eu coloquei no errado Vamos lá, de novo, ó Clicar aqui, tá vendo, ó Só colocar o código aqui Colou, clicou aqui, enviou E segue o jogo, tá? Só que se você for acima de, é, perdão, vamos corrigir Esse código aqui é pra cinco primeiras pessoas E, normalmente, quando eu entro num Telegram Esse tempo já passou E eu deixo de ganhar Então, pensando nisso, eu criei um script, ó Que ele faz tudo, tá vendo? O que que esse script ele faz, mano? Eu vou mostrar pra vocês Só que antes, eu vou distribuir esse código Esse script gratuitamente Pra quem for meu inscrito Nesse cara aqui, tá, ó Então, Partners tem um link de referência E eu consigo ver os inscritos aqui Beleza? Código gratuito Tô distribuindo pra vocês O que que acontece, meus amigos? Vamos só falar aqui de CoinStake CoinStake eu tô pagando pra vocês 10 PIVX, mano É só você vir aqui e fazer o registro Também tá na descrição desse vídeo Tá, ó Vem, faz o registro Olha como é rápido, ó Clicou em falsete Você só precisa fazer isso Através do meu link Faça o registro Venha em PIVX Clique em PIVX E printa essa tela pra mim, ó Printou essa tela, certo? Vem aqui Pega esse código de referência, ó Referrals Profile Referrals Deixa ele carregar a tela E você me dá Esse seu link aqui, ó Tá bom? Ah, mas tem outras pessoas aqui, mano Essas pessoas eu já tenho as contas dela Porque elas já participaram de outras promoções Então você vai ter que mostrar o seu E aí você pode vir aqui Ou pegar da própria Binance A sua carteira E mandar pra mim, tá? E eu tô mandando aqui, ó Onde você pega PIVX Por que pega PIVX aqui? Porque aqui paga um stake maior E aí você manda essa carteira pra mim E onde manda? Nesse formulário, mano Você viu que eu já tô com 8, ó Ó, 8.8 Tá vendo? Não demora muito E ou mil participantes Ou 10 PIVX Quando eu atingir 10 PIVX aqui Eu vou fazer o sorteio, tá? É só se cadastrar aqui, ó Colocando o link de referência que eu falei A sua carteira E informando aqui, ó O print, tá? É só o pau print, tá? Compartilhe com qualquer um Se você participar Você vai lá num grupo qualquer do Facebook Faça o compartilhamento E colar o link pra mim Ou no Telegram Ou qualquer outro canto Mano, isso aqui é dinheiro É pouco Mas é dinheiro Quem quiser Tá aí Pode tá ganhando Beleza? É... Que mais eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar o script, mano Eu vou fechar o script aqui, ó Vou fechar todas essas páginas Pra elas não me atrapalharem, ó Ah, não Antes de fechar Eu tenho a documentação que eu criei Pra vocês dentro do meu blog Dá uma olhada aqui no blog, ó Tô ensinando como instalar Pra quem não sabe mexer com o Python, tá? É só fazer o download Mano, faz o download do 3.8 Faz a instalação dele Pode ser acima do 3.6 Não tem problema Mas eu sempre uso o 3.8 Se tiver o 3.6 e o 3.7 Pode dar um erro 2 de script, tá? Então, você vai fazer assim, ó Ele tá ensinando a instalar cada um Eu mandei o chat openar e criar Pra fazer um script mais bonito Uma telinha mais bonita Você vai vir aqui Copiar esse cara Vai abrir o CMD, certo? E vai digitar aqui o copiar dele, ó Você copia aqui Vem no CMD Clica no botão direito E aperta o Enter Ele vai instalar todos esses caras pra você No modo automático, tá? Aqui eu tô mostrando que o meu script Ele vai ter uma leitura de QR Code E ele vai acessar um canal aqui, ó Acessar um canal não Vou explicar o que é isso aqui Eu falei errado É quando não chega a nossa mensagem Nesse grupo aqui, ó Nesse item, ó Telegram Vamos lá Cadê? Deixa eu escrever aqui que é mais fácil, ó Tá vendo esse cara? Esse cara, ele dá um código de autenticação pra gente Todo mundo tem automático Recebe Ou vai estar nos contatos Ou no não contatos, tá? Mas você recebe esse cara E por causa dos bloqueios e banimentos Eles acabaram bloqueando As contas brasileiras Pra ter sincronismo com o Telegram Quem já tá sincronizado vai E quem não tá Não vai Então precisa de um QR Code E aí eu fiz aqui A solução QR Code também pra vocês, tá? Vou mostrar tudo certinho Vou fechar essa página Não, vou deixar aberto Que eu vou terminar de incluir tudo aqui Então, ó Vamos fechar esse cara Vou parar o script Parei o script CLS Vamos limpar Vamos fechar tudo aqui, ó E vamos Começar o script aqui Esse cara e esse cara Em outra pasta, ó Vamos colocar aí uma pasta nova aqui Pra vocês poderem olhar Nossa, eu tô ruim de mouse hoje, hein? Vamos lá, ó Pasta A, tá? Vou vir e vou criar Não tem nada aqui, ó Só tem essas duas, beleza? Vou abrir aqui, ó CD espaço A Eu já tenho tudo instalado e configurado Eu só vou digitar o nome Eu quero o primeiro que vocês vejam o QR Code, ó Apertei a letra Q Apertei a letra... A tecla Tab E vou apertar o Enter Olha o que que ele vai fazer Viu? Ele vai dar um erro Porque tá faltando meus arquivos De... É... Senha, login, tá? Então Vou mostrar pra vocês aqui O que tem dentro desses arquivos Que eu tô copiando Só vou mostrar esse cara aqui, ó Esse cara eu não preciso copiar Ó É o A, né? Ó, só vou mostrar esse cara Só pra vocês entenderem Meus códigos, eles estão vindo Copiou errado ainda Ou cabeça de jeca Ó Esse aqui eu não preciso Vamos deletar Eles estão pegando meus logins aqui, ó Pra que eu não tenha que abrir E ficar recortando meu código Colocando meu código toda vez Pra não mostrar pra vocês, tá? Então vamos executar de novo Apertei tecla pra cima Apertei aqui, ó Q... É... QB Code Né? Devia ser QR Code Depois eu corrijo o nome E vou apertar Aí ele vai começar a fazer o processo Olha aqui, ó Ele gera o QR Code A gente vai lá no nosso Telegram do celular Eu não vou mostrar essa tela pra você, né? Poderia mostrar Talvez eu... Enquanto eu estiver editando esse vídeo eu mostre A gente vai na tela do celular Vai clicar no ícone do Telegram lá Vai naquele hambúrguer Aqueles três traços Em configurações A gente tem um item chamado dispositivos Certo? No botão de dispositivo Vai ter um conectar desktop Que vai ter um ícone de QR Code E aí você aponta Pro último QR Code que ele gerou Mano Muito fácil, velho Script Muito fácil Beleza? E aí Feito isso Eu vou me conectar aqui Pra vocês poderem olhar Ó, vamos lá Telegram Né? Da forma que eu falei aqui Eu tô meio perdido no meu celular também É quando a gente acorda Pra gravar as coisas A gente fica meio perdido Então, ó Conectar Tô com minha lâmpada aberta Minha lâmpada Minha câmera aberta E vou Sincronizar Sincronizei QR Code inspirado Vamos pegar outro Pronto Acabou de vir Passou Conectou Olha lá Ele saiu Já acabou O prompt Só que ele criou esse cara Que é a sessão, mano Vamos editar a sessão Pra gente ver Ó lá Vem tudo quebrado Mapeado Tá vendo? A gente não consegue ter acesso Às informações Então é altamente seguro Tá? Só que essa sessão A gente pode estar usando É... Com esse selênio Então, ó Vamos usar o selênio Aqui com ele O que ele vai fazer Apertar o S O tab Já pra escrever tudo E ele vai começar A carregar, ó Atualizando a lista De proxy Ele tá criando Um banco de dados Aqui Esse banco de dados Ele tá baixando Toda uma listagem Liberada de proxy Que tem pra se usar Com o Telegram Tá? Nem todas estão ativas Então eu já fiz Uma proteção Na hora que ele passar Por esse proxy E esse proxy Não estiver ativo Ele simplesmente Vai avisar Pro banco de dados Que não é pra usar Esse proxy Na próxima vez Então vocês não vão Ficar perdendo tempo Olha o tanto Que tem 9755 Ele não gera repetido Tá? E ele simplesmente Vai testando Um por um Até validar Se ele não validar Ele informa Que não é pra usar mais Então aí Isso vai reduzindo O tamanho de proxy Que vocês estão usando Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui Não, não vou dar uma pausa Não, deixa ele rodar o script E aí depois eu vou abrir O script pra vocês Ó, ele fez o download E ele vai fazer a primeira etapa Que ele vai tentar Conectar É... Primeira tentativa de proxy Vamos ver aqui, ó Ele deu um erro No aplicativo Porque eu não Defini uma função Aí eu vou ter que pausar aqui Só pra definir essa função Então vamos lá, gente Eu esqueci de colocar Um API aí Um módulo do Do Teleton Pra puxar canal, tá? Vamos corrigir aqui E a gente vai fazer de novo Ó, selênio, tá? Vamos abrir aqui E vamos mostrar ele fazendo, ó Tá fazendo o download Você pode reparar Que ele faz mais rápido Do que a primeira vez Que eu fiz Porque esse banco de dados Já tá criado Então ele só tá Revisando E se tiver algum Que ele não incluiu Ele inclui agora, tá? Então, ó Vamos parar Para aí O que ele tá fazendo? Ó, iniciando a conexão Com o Chromo Driver Para entrar no Gênesis Beleza Então ele só tá fazendo A leitura aí E ele vai fazer Outro processo, ó Primeira tentativa de 3 Sem proxy Nessa etapa Ele faz o que? Eu acho que vou ter que pausar Se o cachorro Continuar latindo Nossa Não, vamos tentar falar Então vamos lá Desculpa Tive que pausar Por causa do cachorro Vamos resolver aqui, ó É... Ele vai conectar No Telegram Certo? Primeiro ele vai fazer Aqui o acionamento Do Chromo Driver Que tem que ter o Chromo Driver Também, né? Óbvio Porque ele vai abrir Um browser no navegador E depois ele vai fazer Aqui, ó A primeira tentativa de 3 Para conectar no Telegram Sem o proxy, tá? Se por acaso der erro E eu vou mostrar o erro Para vocês Ele vai conectar Na... Num proxy padrão Que tá dentro do script E vai fazer 3 tentativas De conexão do proxy padrão Como é um script Vocês podem mudar Esse proxy padrão aí, tá? Ou ativar ou desativar Essas funções E se der erro Nesse proxy padrão Depois de 3 tentativas Aí ele vai usar O banco de dados Para conectar Beleza? O que o banco de dados Vai fazer? Vai pegar Cada um desses 9755 Que são atuais aqui E ele vai passar Pelo primeiro Randomizado, tá? Deixei aleatório Ele vai pegar Um proxy E vai tentar Conectar 3 vezes Se der erro Ele vai avisar O banco de dados Para não usar Mais esse proxy E aí ele vai Para um segundo proxy Um terceiro Um quarto Um quinto Um sexto Ele vai tentar Conectar de qualquer jeito Tá? Quando você fechar O script E abrir de novo Esses proxy Já estão avisados Para o banco de dados E ele não vai ser Mais utilizado Olha que coisa boa Então ele consegue Fazer autenticação Tá vendo Esse autenticado Aqui, ó Esse autenticado A gente acabou De fazer pelo QR Code Aí no começo do vídeo Tá? E ele girou Esse SS.cession E eu vou Dar continuidade Aqui, ó Deixa eu riscar Ó Tá abrindo Tá abrindo Close Meaning Aqui, tá? Que é uma parte Do script E ele vai ficar Aguardando Para eu colocar O captcha Tá vendo? Então, ó O que ele fez Aqui? Ele autenticou Ele acessou Esse canal Aqui, ó Que é o do Minings Isso aqui Você já pode alterar Tá? Ele já me deu O ID do canal Ele me deu A última mensagem Que está no canal Que a gente mostrou Para vocês aí Que é Essa mensagem Aqui, ó Do Minings, ó Vamos lá Tá vendo aqui, ó Me conectei Ele mostrou aqui Quando eu me conectei No QR Code Esqueci até de mostrar Para vocês Ele está me dando A última mensagem E Modo texto Não tem Esse negocinho Aqui, ó Que eu tenho que clicar Para revelar Tá vendo, ó Ele já mostrou aqui Para mim Olha como é fácil, mano E aí ele faz o que? Depois ele conectar Ele vai abrir O selênio Abrir o selênio Ele vai colocar O meu login Minha senha Que no meu caso Está vindo do TXT Mas vocês podem Colocar direto Do script, tá? E clicar aqui, ó Eu não sou robô Resolvi o Captcha Pode aparecer Os banner Pode aparecer Os ícones Não interessa Tem que resolver o Captcha Você volta para o script E aperta a letra S Apertou o S Ele vai fazer O procedimento De logar no site E vai na página Que eu precise Que ele informe A posição da mensagem Tá vendo, ó Consegui parar a tempo Não, não consegui não Ó Ele colocou a mensagem Aqui embaixo Vocês viram que ele rodou Sozinho, certo? Ele colocou esse código Aí eu vou dar um Enter, ó O que ele está fazendo? Ele faz um contador A partir de agora E esse contador Ele fica rodando Para mostrar simplesmente Que o script Não está travado, tá? E quando chega Na configuração atual Do script Ele gera 5 minutos Ele passa 5 minutos E dentro dos 5 minutos Ele atualiza Ele atualiza essa página Aqui de novo Por que ele atualiza a página? Para que ela não perca O refresh Eu nem coloquei 5 minutos Vocês viram que ele atualizou Rapidinho aí, né? Então É isso Agora eu vou mostrar O script dando erro Tá? Do sem proxy Eu vou criar aqui Uma condição Deixa eu pausar Então Eu criei aqui A condição Que a gente precisa Para dar um erro Para simular Que ele precisa do proxy Vamos vir aqui Se lendo o telegram Vamos abrir de novo Ele vai fazer o download Do proxy Toda vez que abrir Ele faz Tem como desativar Que é só colocar Essas funções aí Como comentário Beleza? E está terminando Terminou Ele vai fazer o que? As 3 tentativas De conexão sem proxy Já tentou Não conseguiu Primeira tentativa Do proxy padrão Que é o proxy Que está salvo Dentro do script Conectou Está vendo? Autenticou E vai fazer A mesma função Agora eu vou mostrar Para vocês Esse bloqueio Aqui Eu fechei A página do navegador Por isso que deu Essa tela Essa aqui é de menos Não é erro do script Porque eu fechei E não coloquei Uma tratativa Para mostrar Que o browser Foi fechado Também é outra besteira Eu vou fazer Uma condição Para que ele não Entre nessa E não entre nessa Deixa eu pausar Vamos limpar Essa tela aqui Que está muito suja E vamos fazer De novo Vamos apertar o selênio Eu vou ter que segurar A tela aqui Depois que ele fizer O download Vamos lá Está carregando aqui O download de script De novo Vamos esperar 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 E agora Olha o tanto De vezes Que ele vai fazer Então ele tentou Conectar aqui Certo? Ele não conseguiu Ele vai tentar Conectar no script Padrão Ele não vai conseguir E ele vai tentar Conectar Nesses caras Aqui Está vendo? Três vezes Se ele não conseguir Ele vai para o próximo Se ele não conseguir Três vezes Ele vai para o próximo Se ele não conseguir E aí por diante Eu vou abrir o banco Que ele criou aqui Para a gente poder ver O comportamento dele Deixa eu copiar Esse caminho Vamos jogar aqui Ó E vamos abrir o banco Olha o comportamento Ele fez o download Está todos os IPs Aqui que ele fez o download Tá? Se eu apertar a letra F Vai vir todos que estão fora Então a condição do script Ele vai falar para ler Todos os PROCs Que não tem erro fora Está vendo? Isso aqui não quer dizer Que eles estejam fora Quer dizer que simplesmente Eu coloquei aqui Um simulador de erro Para a gente poder Ver como é que ele se comporta Tá? E aí Eu vou voltar no script agora Essa parte está fácil Eu vou corrigir meu script Vou deixar rodando Mas antes eu quero mostrar CSS Lembra que a gente criou CSS com QB Code Né? Vamos só Fechar esse script CLS E eu vou deletar Esse cara aqui Esse cara Por causa do bloqueio Que a gente teve É capaz que não funcione Tá? Mas esse cara Ele vai enviar um código Para cá Vocês já devem ter visto Essa mensagem Em algum momento Se vocês usam muito O Telegram Vamos abrir o Selenium Olha lá Selenium Telegram E olha o que ele vai fazer Eu esqueci de Deixa eu parar o script aqui Eu tenho esquecido De cancelar os erros Vamos lá de novo Selenium Telegram Ele vai fazer o download Dá tempo de se inscrever No meu canal Enquanto ele faz esse download E curtir esse vídeo É longo Mas é bem explicado Então Ele está fazendo o download E ele vai tentar conectar Ele vai fazer direto Para o Semprox Normal Conectou Conectou Se um erro acontecer Use o script QR Code Que eu estou falando Está vendo aqui Insira um código Vamos ver se vai aparecer Ontem não estava Por isso que eu criei o QR Code Olha aí Código do login Você viu que Quando eu coloquei o script Começou a piscar o script Vou usar Selecionado Vou colocar Vamos lá Botão direito É que ele está preso Pronto Vamos copiar de novo Ctrl C Botão direito E agora ele vem Autenticado Está vendo Autenticou Seguiu todos os processos Se eu fechar O script E vir de novo Nele CLS Ele já não vai pedir mais Ó Não esquece de se inscrever Enquanto está fazendo Esse download Gente Ó Vale a pena Vai ter novos scripts Para vocês E tudo Facinho de conseguir Comigo Se tiver alguma Orientação Aí um comentário Pode estar deixando Também Então olha Já autenticou E não vai pedir mais Vamos abrir aqui Ó De novo Vamos pausar Isso aqui Vamos deletar Esses caras Ó Ó Deletei Certo Vamos pegar E deixar aqui Ó Limpar as mensagens Vamos apagar tudo Aqui ó Colocar do lado Tá A gente vai vir aqui E vai girar ele Para vocês poderem Olhar a mensagem Chegando Ó Apertei o enter Tá vindo Ó lá Já se inscreveu Deu tempo Beleza Deixa um like Nesse vídeo Também Comenta Mano Comenta Vai fazer a primeira Tentativa Vai conectar Óbvio Tá Depois eu pego Essa mensagem De resposta Do input Põe para frente Se for o caso Mas aí é só Colocar o código Não vai atrapalhar nada E ele está pedindo Para inserir o código Ó Como eu acabei de criar Ele tem um sistema De proteção Certo E do Telegram Ele não vai enviar O código aqui Porque ele acha Que é algum tipo De spam Alguma coisa do tipo Tá vendo Eu deletei Vamos voltar Será que eu dei Control Delete Shift Delete Não sei Vamos parar isso aqui Vamos fazer um Desfazer Excluir Pronto Desfez E a gente vai tentar Entrar de novo Ó lá Não vou pedir Para você se inscrever É muita cara de pau Pedir para você Se inscrever Nesse tempo Que está passando Mas eu acho que dá Para você se inscrever Sim Então bora lá Clicar no inscrever Ó Entrou Automático Automático Vou deixar executando Ele vai carregar Meu login Minha senha Olha lá Está falando aqui Agora o captcha Tem que abrir Pegar as imagens Fiz Fiz isso Vim aqui Apertei o S E ele vai pegar A última mensagem Infelizmente Eu não vou Ficar aqui Esse vídeo O tempo inteiro Mostrando Quando que essa mensagem Vai cair Mas apareceu Uma mensagem nova Nesse canal Aqui deles Essa mensagem Vai se atualizar Eu posso fazer o seguinte Quer ver Vou usar o mesmo script E vou usar o meu canal O meu canal Dentro do Telegram Quer ver Dá uma olhada Deixa eu pausar o script Vamos pausar Pronto Pausei Deixa eu pegar o script Aqui Olha lá Para vocês poderem entender Como ele fica 24 horas em aberto 24 horas Ele fica monitorando Enquanto que o script Vai aberto Se você fechar Já não é mais 24 horas Então se você manter O seu computador aberto Seu notebook velho Para monitorar Ele faz isso para você É Tá aí Tá entrando Eu mudei o canal Eu coloquei para entrar no QB Mas eu vou me logar Nessa página Porque A condição de procurar A imagem Está depois do login Aqui Certo Então ele vai pedir Bicicletas Vamos avançar Avancei Logou E ele vai Vou esquecer Apertar o S Aqui Tente apertar o S Antes de logar Mas de qualquer forma Eu já fiz o script Para corrigir Caso vocês esqueçam E ele está procurando As mensagens Está vendo Vamos entrar no meu Telegram aqui Vamos ver Canal QB Olha lá A última mensagem Foi o SS Vamos escrever Alguma coisa aqui 555 Ele não vai vir nada Porque a obrigação dele É trazer o que? Trazer o que está na frente Do code Ele tem que trazer isso O que está na frente Do promo code Ele vai trazer Uma informação Que ele pegou A mensagem atual Aqui Vamos ver Vamos ver aqui Esperar ele Canal Do QB É esse cara mesmo Olha lá Mensagem 32 Tá Essa paradinha aqui É porque eu estou em gravação Ele usa meu cache Para fazer Mas ele faz Vamos ver aqui Segura mais um pouquinho E barabim Barabá Assim que ele tiver Boa vontade Aguardando Olha lá 33 Está vendo Vamos ver outro Quanto ele está rodando 34 Olha Aqui já travou Ele não está travando O script Isso aqui é um problema Da minha máquina Só para vocês entenderem É que fica meio feio Parece que está travando O script Não, não está Ele vai fazendo isso Chegou uma mensagem Ele joga para cá Enquanto ele está Aguardando a mensagem Então Vai sair desse 115 Vai liberar já E vai estar fazendo Uma nova publicação É só esperar um pouquinho Jesus Que demora Aí ó 35 Beleza É só isso que o script Tem para fazer Agora eu vou dar uma pausada Porque eu vou mostrar para vocês Onde fica Os campos Que vocês precisam mexer Nesse script Então voltando Para finalizar aqui As informações do script O que você precisa fazer É o seguinte Está vendo aqui No meu caso Ele está pegando As informações do TXT É porque eu não quero mostrar As informações para vocês De senha Login Eu não queria mostrar Quando eu abrir Esse meu script Mas vamos dizer Que eu quero só pegar Esses caras aqui Vamos só montar Um negócio fácil Para a gente poder ler Olha lá Aqui Esses caras aqui São as informações Que eu preciso Beleza Na situação Que eu estou mostrando O vídeo Eu preciso do ID Do Telegram Então a gente vem aqui E coloca o nosso ID Do Telegram Que a gente pega Num site Que eu vou mostrar logo mais E a gente pega A nossa hash aqui Eu já mostrei Em outros vídeos Como eu estou usando O browser Para me logar Em uma página De internet Eu uso ele aqui Beleza Aqui é o meu login Arroba gmail.com Que é o meu e-mail Que eu tenho lá E aqui É a minha senha Dá uma olhada A aspas Que eu estou usando Tudo tem que ficar Dentro das aspas Tá Aqui é a minha senha Beleza Peguei esses caras Eu vou mover Para vocês Para onde fica Mais fácil Para vocês Trabalharem Deixa eu ver Aqui ele está fazendo Download Dos proxy Mano Muito fácil O script Para você Que está aprendendo Aí Python É muito interessante Tá Tá vendo aqui Eu digo Para vocês Deixar essas duas Aqui Alterar Porque é onde Que ele usa O sem proxy Com proxy Padrão E depois Com proxy De banco de dados Tá Você vem aqui Usa esses caras E aqui Eu nem vi Onde que eu pus O telefone Olha eu pulei Está aqui Desculpa Você vem aqui Pega esses caras E usa aqui Posso até Deixar salvo Para vocês Para mim Não me afeta nada Tá Tá vendo aqui É o nome do canal O nome do canal Que eu estou usando Ali Nesse script Para puxar a informação É o Minimis Ó Então eu venho aqui Pego o Minimis Copio esse link E colo no lugar desse Ó Muito fácil Tá vendo Ó Opa Comei uma bola aqui Aqui Eu coloco O meu número De telefone Tá O de vocês 11 9 9 Você vai aqui E põe o seu número De telefone Tá Esses caras Precisam Ser usados Junto com esses aqui Ó Então esse aqui Ó Variáveis Do telegram Do telegram Ó Do telegram Da página Da Página Qualquer comentário Que vocês queiram criar Dentro do Python É com o jogo da velha Tá Da página Em Browser Beleza Muito fácil Rodrigo Eu quero instalar Pra vocês instalarem Tá É A troca é justa Troca é justa E trabalhosa Vocês vão ter que vir aqui Na Minimis Que tá na descrição Do vídeo E se cadastrar Através Do meu link De referência É só pedir pra mim Que eu mando pra vocês Aí A inscrição Tá O script Pra que vocês possam Tá fazendo o download Lembrando que tem um Sorteio de PIX Válido aí pra vocês Tá Então vocês vêm E fazem Esse cara Vocês vão precisar também Dar uma conferida Do Google Chrome Tá vendo aqui Na ajuda Ajuda tem o sobre Aqui A versão atual Que eu tô usando É A 112 Tá vendo Então você vai vir no Google Eu vou deixar o link Na descrição também E você vai pedir Promo Driver Na pesquisa do Google Tá vendo aqui Web for Chromo Driver Olha como é fácil A próxima versão do Google Vai ser o 13 A gente tá usando Windows Nesse caso Na versão 112 A gente vai clicar Nessa 112 E vai fazer o download Desse cara aqui Tá bom Fez o download Você coloca na pasta dele Aqui ó Na pasta que você tá usando Ó Fez o download Abre essa pasta Extrai esse cara Então vamos extrair esse cara Extraindo Tá vendo Tem que ter isso aqui Na sua pasta No meu caso Não tem Por que Eu já explico Porque eu coloquei na pasta Do Windows Do Windows E vai permitir Colar aqui ó Botão direito Do mouse Ele cola Apertou o enter Como eu já tenho instalado Ele vai dar uma tela Diferente Mas ó Instalação default É requerido Não Isso aqui é Bobagem Mano Isso aqui é bobagem Vamos tirar esse cara Esse cara já tem Então a gente vai instalar O pipa Instalutius Ó Pipa Instalutius Isso aqui foi Open OpenAI Que me passou Você tá vendo Que ele também faz erro Então ó Como eu já tenho Ele instalado Ele tá falando Todos os requerimentos Pra instalar esse módulo Já estão satisfatórios Tá Mas é só você vir E instalar o módulo aí Que ele instala De boas Tá Copiou aqui Colou Já era Eu peguei OpenAI Mano Só o processo de instalação Falei ó Me instala esses módulos aqui E ele me criou Só que isso aqui Já é dentro do Python Então não tem dor de cabeça Mas basicamente É só me procurar No WhatsApp Que eu dou o suporte Tá É Você vai Simplesmente Fazer o login Na conta Tá dentro do meu blog Vai tá tudo descrito Aí dentro Nas inscrições do vídeo E Fez a inscrição Se tiver alguma dúvida É só me chamar Que eu dou o suporte Beleza Aquele abraço Aguardem o próximo vídeo Ainda assim É um canal de criptomoedas Juro pra vocês Tem um monte de coisa Pra fazer Só que mano Eu tosei cabeça Eu ainda não me recuperei Da minha invasão Da metamask Que eu sofri Tá Mas eu vou voltar Pra vocês aí E com novidades Talvez Então aquele abraço E fui meus amigos Valeu E aí 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 E aí